Olá, o que significa sonhar com noiva? Uma noiva carrega vários simbolismos. De uma maneira geral sonhar com noiva pode indicar novas parcerias. Pode ser amorosas quanto amizade. Geralmente sonhar é positivo e traz boas mensagens. Sonhar com vestido de noiva pode sinalizar para ficar atenta com seu relacionamento amoroso ou com suas amizades. Sonhar vestida de noiva em um lugar qualquer que não seja durante um casamento indica que você está buscando mais seu interior, um autoconhecimento. Valeu deixa um like e inscreva-se até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri